E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como liberar espaço no Windows 10 automaticamente na sua nova versão Creators Update, certo? Bom, surgiu uma nova função no qual você pode eliminar arquivos temporários automaticamente, basta você habilitar uma função disponibilizada agora nessa nova versão que vai fazer todo esse processo pra vocês, certo? Agora que eu já estou utilizando há um tempo, vou trazer mais vídeos de dicas, né? das novidades que teve nessa nova atualização Então vamos lá, pra você habilitar essa função, você vai vir aqui no meu iniciar vai aqui em configurações, vai em sistema, armazenamento e aqui vai ter essa opção, certo pessoal? Que seria aqui sensor de armazenamento O Windows pode liberar espaço automaticamente, livrando-se de arquivos que você não precisa como arquivos temporários ou conteúdos na lixeira Certo, então aqueles métodos que a gente fazia entrando aqui pelo meu iniciar para eliminar os arquivos temporários agora você pode fazer apenas habilitando essa função aqui e deixando ativado, certo? Você pode ainda vir aqui e alterar o modo de liberar espaço e configurar aqui se você quer remover arquivos da lixeira ou não Eu recomendo que você deixe habilitado aqui essas duas opções Certo? E se você ainda quiser fazer aqui uma liberação de espaço no exato momento você pode clicar aqui em limpar agora, certo? Mas você deixando já habilitado aqui essa opção que no caso é a opção automática já está mais do que suficiente, certo? E se o seu computador estiver com arquivos que você não precisa ele vai fazer aí essa eliminação para você sozinho, certo pessoal? Uma dica bem bacana para que a gente não precise ficar fazendo isso de tempos em tempos, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado como eu disse, vou trazer outros vídeos de novidades do Creators Update, certo? Quem gostou, deixa um clique em gostei e vai ajudar muito Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para ficar ligado aí nas novidades e ativar o sino para que você receba assim que o vídeo for enviado uma notificação, certo? Muito obrigado por assistir até o próximo e valeu!